É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meio clica na descrição, vai tá o apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Foi o primeiro bagulho que eu fiz mesmo, assim, ó, da hora. Que eu falei, não, eu sei fazer um bagulho da hora. Foi desenhar. Será que é por isso que tu curte bastante anime, assim? Porque tu já tinha essa ligação com o desenho? Também. Cara, porque assim, acho que quem virou fazendo rap de nerd, que é, sei lá, tu e o Sete Minutos. Você não pode falar do Sete Minutos, é? Não, não. Não, pode falar de todo mundo. Eu acho que o Rodrigozinho, Rodrigozinho, deve estar... Então, me ajuda, então, porque o cara é da hora. É que não... Ah, sei lá, mano. Pra mim não é o mesmo bagulho, tá ligado, assim, ó. É? É. Entendi. Tá ligado? Por isso que tu... Não sei, mano, porque eu não gosto, tipo assim, dos caras falarem, não, ah, não, Buda é trap de Naruto, ou não, músicas pra drift é rap automotivo. Porque, não sei, mano, eu não quero que o bagulho fique num quadrado só, tá ligado? Entendi, entendi. Não, eu pensei que tua pira fosse com Sete Minutos. Não, não. Sem crise, você é louco. Entendi, entendi. Sucesso pros caras. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. É mais, tipo, esse bagulho de, tipo... Os caras pegam você, colocam num quadrado dos nerds e acabou, né? Isso que é foda, isso que é foda. Entendi. Tá ligado? Eu falo, porra, eu não sou um nerd, eu sou um MC como qualquer um, tá ligado? Tá ligado? Não, eu sou um nerd também. Não, mas não sou... Eu sou um nerd, tipo, eu sou um nerd, tipo... Se não, isso seria, tipo, feio. Tá ligado? Eu também não sou um Shed, tá ligado? Aqueles caras... Tá ligado, tá ligado. Jogador, mas... Entenda, entenda a maleabilidade das pessoas. Pois é, dá pra tu ouvir um... Os sentimentos. Dá pra tu ouvir lá um rap do Naruto lá, mandando drift. Então, tá ligado? Tipo, as duas coisas não tem nada a ver, mas os trens no Japão são pintados com anime. Tá ligado? Tipo, as coisas não precisam fazer sentido. As pessoas só tem que ser legal, tá ligado, mano? Eu concordo. As coisas só tem que ser da hora, tá ligado? Isso é verdade, cara. E drift é da hora, mano, tá ligado? E a estética do Naruto é da hora, apesar de não ter assistido o bagulho. É isso que tu tava falando, né? Que é onde tu mais bombou, tu nem assistiu. Entendeu? Mas é foda, tipo... A Cris é só tentar explicar pro pessoal, tá ligado? Aí, nesse caminho, aí a pessoa já acha que eu sou cuzão. Eu sou cuzão um pouco. Mas aí eu tento não ser cuzão, tá ligado? Ser um cara cuzão. Nossa, cuzão. Entendi. Cuzão é cú de elefante.